Em um mundo repleto de informações, podemos perder a nossa própria identidade. No meio dos likes, dos vídeos que passam em nossa linha do tempo, dos corações e comentários elogiando, nós podemos ser escravizados. Amarrados pela tentação da super autoestima, da super exposição, furtados pelo virtual, espalhamos a nós mesmos nas redes sociais para que todos vejam, mas no fim, perdemos a nossa solidez e profundidade. Uma reflexão profunda sobre como usamos as ferramentas virtuais é necessária e, à luz da escritura, podemos encontrar um caminho saudável em meio às redes sociais. E para evitar que percamos a verdade no mar de informações, para suportar as tentações do amor próprio e da idolatria da admiração, para purificar os nossos pensamentos e guardar os nossos olhos, inevitável é pensar que tudo isso também afeta as nossas emoções. E no meio das turbulências da vida, podemos perder de vista a imagem restaurada que Deus imprime em nós. Nós caímos no engano, nos nossos próprios pensamentos, ou até mesmo nas mentiras que contam sobre nós em programas de TV, em jantares de famílias e reuniões anuais do trabalho também, não é verdade? Nossos corações foram criados para se satisfazerem em uma relação de intimidade com o Criador. Uma das principais distorções do pecado é fazer-nos desejar satisfação em outras coisas. Bobagens que carregamos e correntes que nos amarram e pesam mais do que deveriam. No fim, cansados e sobrecarregados, a tristeza e a solidão sempre irão parecer bem maiores do que seriam se nos apoiassemos nas verdades que o Criador conta ao nosso respeito. Com a sua palavra é que podemos nos tornar mais fortes e mais leves, desfrutando da verdadeira liberdade. E hoje, no Multifrequência, falaremos muito sobre isso e muito mais. Quero te convidar para acompanhar. Seja muito bem-vindo ao Multifrequência. Taiba Mais é o nosso quadro onde os pastores respondem perguntas que fizemos nas caixinhas do Instagram da IPB Oficial. E as que enviaram para o programa de hoje foi sobre as dificuldades cotidianas da vida cristã. Se liga aí no que as pessoas estão querendo saber e também saiba mais. Olá, eu sou a Nathalie Campos. Sou presbiteriana, casada com um pastor há 21 anos. Nós temos três filhos, sou publicitária por formação e tenho também uma pós em teologia. Nos últimos anos o Senhor tem me dado a oportunidade de trabalhar mais com mulheres através de conferências, de estudos bíblicos e de reuniões em igrejas. E tem sido um grande prazer poder crescer junto com essas irmãs e junto com a família da fé. Eu espero que o programa de hoje seja edificante e uma grande bênção para você. Como podemos encontrar coragem e esperança para lidar com tempos difíceis e desafiadores? Esses dias atrás eu estava estudando o Salmo 27 e ele termina falando assim Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Tem uma outra versão que fala assim Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor. Está lá no verso 14 do Salmo 27. Esse Salmo 27 é um Salmo de lamento. Alguns autores entendem que Davi já era rei nesse tempo e que ele provavelmente estava passando por algum tipo de perseguição, algum tipo de disputa, talvez ali com algum reino que estava atacando o seu reino. E Davi, claro, sofreu dificuldades, teve complicações, boa parte da sua vida, especialmente durante o seu reinado. Ele teve guerras, ele foi perseguido tanto internamente quanto externamente. E apesar de ser chamado de Salmo de lamento, é uma oração. E Davi começa essa oração falando algumas frases de afirmação da sua confiança em Deus. E ele entende, ele crê que ele será guiado pelo Senhor durante esse tempo de dificuldade, durante esse tempo desafiador. Olha só como é que começa o Salmo. Ele fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terem medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então Davi afirma que o Senhor é a sua luz, é a sua salvação. Ele também afirma que Deus é o seu livramento, é quem vai livrá-lo das coisas que estão acontecendo ali, ao seu redor. Ele confia esse Senhor a sua vida, a sua salvação, o seu livramento. Ele também é de onde lhe vem o socorro. Do Senhor é que lhe vem o socorro. Ele escreve isso até em outros Salmos que a gente conhece também. E aí no final ele fala que o Senhor é a sua fortaleza. A gente hoje perdeu um pouco esse sentido de fortaleza, mas quando a gente viaja para alguns lugares no Brasil, outros lugares no mundo, nós ainda encontramos os fortes que estão localizados em regiões estratégicas em algumas cidades para proteger a cidade, para proteger, para ser uma primeira barreira. Um castelo forte, a gente canta isso, né? Os castelos serviam para proteger quem estava dentro com muros fortes, com muros grossos e com guardas ali prontos para atacar o inimigo também. E ele diz, no finalzinho desses primeiros versos, a quem temerei? De quem eu vou ter medo? E aí a gente poderia perguntar para Davi, ah Davi, você vai ter medo dos malfeitores? Não. Você vai ter medo da guerra que está prestes a estourar? Que são os próximos versículos ali. Fala, não. Como assim Davi? Você não vai ter medo? O medo é o sentimento mais comum que existe entre as pessoas. De onde vem a sua segurança Davi? Vem do Senhor. E assim como Davi confiava e era fortalecido no Senhor, nós também podemos confiar e ser fortalecidos no Senhor durante tempos desafiadores. Durante tempos em que muitas vezes a gente não vê uma luz no fim do túnel. Quando a gente estuda e entende os atributos de Deus, nós nos lembramos que Ele é fiel. Nós aprendemos que Ele é um Deus que Ele não muda, um Deus imutável. Ele vai ser sempre o mesmo, eternamente. Ele é gracioso, misericordioso, amoroso. E essas características são muito consoladoras. Eu sempre penso nelas como sendo algo que consola a minha alma, que consola o meu ser diante das situações difíceis que a gente passa muitas vezes. É uma situação de desespero, mas saber que o Senhor é um Senhor que me protege, que Ele não muda, Ele não muda de ideia. Isso é confortante. Ter um pai estável, que não muda o seu humor, que não muda as suas características. Eu acho que isso é um conforto, é um consolo em meio a tempos difíceis. Os inimigos de Davi não desapareceram, as guerras não cessaram, mas ainda assim ele era confiante no Deus da sua salvação. A gente muitas vezes se baseia no que a gente vê e aí vem o desespero, porque a gente não enxerga muito longe. A gente enxerga a um, dois palmos na frente do nosso nariz, mas quando nós confiamos nesse Deus que é fiel, que é eterno, e que não só enxerga de eternidade a eternidade, Ele criou todas essas coisas, Ele planejou, escreveu todos os nossos dias. Quando então eu penso nisso e reflito, medito nessas verdades do Senhor, eu posso ter então mais calma para lidar com as situações difíceis. Elas não vão desaparecer da noite para o dia, assim como os inimigos de Davi não desapareceram, mas nós podemos então ter certeza que o Senhor nos guarda com a sua boa mão, que mesmo que todas as coisas aqui nesta terra deem errado, nós continuamos sendo guardados pelo Senhor. Cristo nos encoraja e às vezes não parece um encorajamento, né? O que Ele fala lá em João 16, 33, Ele fala assim, no mundo vocês passam por aflições, ou vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que a gente quer muitas vezes é assim, olha, no mundo eu venci o mundo, eu já passei pelas aflições e agora daqui para frente a sua vida vai ser fácil. E o que Cristo nos fala não é isso, Ele fala, olha, vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, continuem firmes, tenham bom ânimo, confiem, porque eu venci o mundo. Voltando a falar das características de Deus, que eu acho que são um consolo para a gente, saber que Ele já venceu esse mundo, que isso é finito, que isso não vai mudar, isso é consolador, isso pode nos trazer uma perspectiva diferente de como a gente enfrenta as dificuldades aqui. Ele nos colocou em seu time vencedor, nós estamos no seu time porque Ele nos chamou, Ele nos agraciou com essa vida de vencedores em Jesus e isso é encorajador. Eu espero que lembrar das características de Deus, crer que Ele é um Deus que cuida da gente nessa vida, na vida por vir, possa ser um encorajamento para você quando você passar por aflições. As nossas aflições nesse mundo não são poucas, mas elas não são eternas. A nossa vida com o nosso Deus, ela é eterna e ela vai ser muito boa. Quais são algumas histórias ou exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram adversidades e demonstraram coragem? Com certeza uma história de alguém que enfrentou uma adversidade e encontrou coragem é a história de Esther. Esther. Diferente do que talvez muitos de nós tenhamos ouvido na escola dominical, quando criança, Esther não é a história de uma princesa que encontra o seu príncipe e é feliz para sempre. Não é bem assim. Muitas, a maioria das moças que foram levadas ali para o palácio do rei Açoeiro foram levadas à força. Elas foram submetidas a um tratamento de beleza e de um processo lá para passarem um tempo com o rei e talvez serem escolhidas ou não para se tornar rainha. E, em fato, nós conhecemos a história, Esther foi agraciada. Ela recebeu o favor do rei. Ela era realmente bonita e o senhor a agraciou e a favoreceu diante das outras moças que estavam ali. E ela se tornou rainha. Rainha do rei Açoeiro, que era um homem muito poderoso naquela época. E Esther, ela foi corajosa, mas não foi algo que veio assim tão rápido não, sabe? Ela precisou ser exortada para que essa coragem aparecesse. Para que, então, ela agisse com um coração de fato que queria obedecer e agradar ao Senhor Deus. Então, quando a lei foi colocada ali, quando Amã fez aquela lei de que os judeus seriam massacrados, quando fez aquele decreto, quando ela ficou sabendo, ela temeu. E o seu tio Mordecai falou para ela, vai lá, converse com o rei, para que ele mude de ideia. E ela fala, não, não vou, porque se eu aparecer lá, assim, ser convidada, eu posso morrer. Então, Mordecai fala para ela, e você acha que você vai sobreviver só porque você tem uma coroa na sua cabeça? Só porque você é rainha? Você acha que você vai sobreviver a esse dia de massacre? Então, ela resolve agir com um coração que obedece ao Senhor. O que ela fez? Ela planejou ir conversar com o rei Açoeiro. Planejou ir pedir a ele que revogasse esse decreto. Só que ela, antes de conversar com o rei Açoeiro, que era o rei de boa parte da terra ali, daquela região onde eles moravam na Pérsia, o rei da Pérsia, antes de conversar com aquele rei, ela se dobrou e foi procurar o rei de todo o universo. Ela passou três dias em jejum, pediu que o povo jejuasse. E é claro que, talvez você saiba disso, no livro de Esther não aparece a palavra Deus. Não é mencionado o nome de Deus. Não é mencionado o Senhor. Mas Deus está implícito em toda aquela história. Então, é como se Deus estivesse costurando com uma linha transparente toda aquela história ali. E não é só como se ele estivesse, ele de fato estava. E quando Esther, então, vai jejuar, e aí tem aquela frase icônica dela, né? Se perecer, pereci, se morto, se tiver de morrer, morrerei. Ela não faz isso sabendo o final da história. A gente sabe. A gente sabe o que aconteceu. Mas ela não sabia. Então, ela foi e se dobrou perante o Senhor. Ela foi procurar o Senhor Deus antes de procurar ali o rei da Pérsia. E eu entendo, então, que esse foi um ato de coragem. Porque ela não sabia que ele ia apontar o seu cetro pra ela. Ela poderia ter morrido ali na frente do rei. E o decreto ter seguido andando e os judeus serem massacrados. E Amã, então, teria sido vitorioso. Não foi assim que aconteceu. Mas como eu já disse, nós sabemos o final da história. Ela não. E aí é difícil, porque muitas vezes a gente quer jogar num time que vai vencer sabendo que ele vai vencer. A gente tem dificuldade de passar pelas adversidades sem saber qual é o final da história. Nós somos, muitas vezes, descrentes. Não confiamos no Senhor da nossa vida. Um outro exemplo de coragem é Paulo. Paulo é um homem audacioso. Um homem ousado. E muito corajoso. E ele ora pedindo que o Senhor lhe dê chance de pregar enquanto está preso. Olha só, muitos de nós não tem essa ousadia de pregar, de falar do evangelho, quando nós temos plena liberdade de fazer isso. Ele orava, clamava ao Senhor por oportunidades de fazer isso entre algemas. Eu acho que isso é uma coragem, uma audácia muito grande. Até porque ele, de fato, estava preso por pregar a Jesus Cristo. E mesmo preso, ele queria ter condições de continuar pregando. Isso é realmente querer obedecer. Agir com o seu coração para obedecer ao Senhor. Para honrar a esse Deus sem temer a homens. Então, são dois exemplos aí de pessoas, exemplos bíblicos de coragem. Mas claro que a palavra de Deus está repleta de outros exemplos. Sei que orar e me dedicar à leitura da Bíblia podem me ajudar nos dias difíceis. Mas não tenho vontade de fazê-lo. Quando a gente mais precisa de ajuda, é quando menos nos dispomos a procurá-la no lugar certo. Isso acontece com muita frequência nas nossas vidas e nós sucumbimos à inércia. Agora, o conselho que eu te dou é, primeiro, nós não devemos fazer apenas o que nós temos vontade. Então, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Então, vou sucumbir a esse desejo. Não, a gente não pode sucumbir aos nossos desejos assim. Não podemos fazer apenas o que temos vontade. Eu ouso dizer aqui que muitos de nós não morrem de vontade de acordar cedo, de pegar um metro lotado ou um ônibus cheio e ir para o trabalho logo cedinho, num dia chuvoso. A gente não morre de vontade de fazer isso, mas a gente faz. Por quê? Porque temos que cumprir as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Então, a gente levanta cedo e cumpre e faz o que tem que fazer. Com a palavra de Deus, com o nosso relacionamento com o Senhor, poderia ser visto da mesma maneira. Se a gente olhasse para isso dessa forma, como um compromisso que eu tenho com o meu Deus, então isso teria uma perspectiva, um peso diferente em nossa vida. Uma outra alternativa, inclusive, foi um conselho que eu já dei para algumas pessoas que estavam com dificuldade nessa área de sentar e ler a palavra, é ouvir a palavra. Nós precisamos meditar sobre a palavra. Então, às vezes, você aperta o play de algum aplicativo e nós estamos numa era muito abençoada, em que nós temos aplicativos que a gente pode colocar no celular, no computador, baixar coisas para a gente ouvir. Então, aperta o play e ouça a palavra de Deus. Medite sobre ela. É uma alternativa que nós temos no dia de hoje. Ela não é menos preciosa. Ouvir a palavra não é menos precioso do que lê-la, tá? A gente, então, não precisa ficar parando, tentando pesar isso e colocar como se só a nossa leitura fosse válida. Não. Quando nós ouvimos a palavra, ela também pode ter um efeito no nosso coração. A gente também pode meditar sobre ela. Então, ouvir a palavra pode, literalmente, nos tirar desse estado de inércia, de não vou fazer nada, não consigo fazer nada. Bom, outra coisa, procure ajuda. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. O corpo só anda bem e saudável quando ele anda junto, quando todos os membros estão saudáveis e os membros dependem um do outro. Procure alguém. Dependa de pessoas. Isso não é ruim. Não deixe o seu orgulho te inundar e não permitir com que você se abra e procure alguém para conversar, procure alguém para se aconselhar, um irmão, uma irmã na fé que possa caminhar com você durante esse tempo de vale escuro. Muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. E nós precisamos de outras pessoas. Nós sempre precisamos de outras pessoas. E pessoas são bênçãos, são instrumentos de Deus na nossa vida para caminhar conosco. Muitas vezes para nos suportar, literalmente, nos carregar. Outras vezes para nos puxar do buraco, né? Então nós precisamos uns dos outros. E você pode caminhar com alguém, pedir que alguém te ajude a passar por esse vale escuro da sua vida. Sobre oração. Você pode pensar assim, ah, Deus já sabe tudo o que está acontecendo comigo. Não preciso falar nada, não. E isso é um grande erro que a gente comete em relação à oração, em relação ao nosso relacionamento, à conversa com Deus. Porque agindo dessa forma, nós não nos mostramos dependentes do Senhor. Na verdade, nós nos mostramos bastante orgulhosos. É aquela oração que às vezes a gente fala brincando, sabe? Ah, Senhor, tu sabes. Ele sabe. Claro que ele sabe. Ele sabe muito mais do que a gente sabe. Porque eles são dos nossos corações de maneira que nós não conseguimos fazer. Deus já sabe tudo o que acontece dentro do meu coração. Tudo o que está acontecendo dentro da minha alma agora mesmo. E ele me ama a despeito de tudo isso. Isso é consolador. Isso é confortante. Porque o belo da oração é que a gente não precisa nem abrir os lábios. A gente pode orar em pensamento. Nós podemos falar com Deus onde nós estivermos. Da maneira como nós estivermos. Falar com Deus é a conversa mais franca da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando a gente se abre para um amigo, para uma amiga, a gente escolhe as palavras. A gente não fala tudo o que a gente tem que falar, o que a gente deveria falar, o que a gente gostaria de falar. Muitas vezes a gente retém muita coisa. A gente tem medo. Agora com o Senhor, isso não tem como acontecer. Ele já sabe o que está se passando dentro do nosso coração. Ele já sabe as lutas que nós estamos enfrentando. Mas quando nós falamos, expressamos isso para ele, nós então demonstramos a nossa dependência dele. Não é que ele precise, precisa disso não. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos nos mostrar vulneráveis ao Senhor. Igual uma criança que levanta o braço pedindo ajuda, sabe? Quando não consegue fazer alguma coisa, é assim. Então a gente levanta a mão e fala, pai, me ajuda. Me carrega agora. Eu não vou conseguir caminhar por esse lugar sozinho. Me pega. Eu estou com medo. E é assim que a gente pode agir com o Senhor em oração. Então o Senhor, me ajuda agora. Me carrega. Sozinha eu não vou conseguir. Eu preciso da coragem que vem do Senhor. Preciso do ânimo que vem do Senhor. Só o Senhor pode me carregar agora. E quando nós falamos com Deus, ele nos trata e ele nos entende no nosso mais íntimo. No íntimo do nosso coração. Sem máscaras, sem fingimento. A gente não precisa de nada disso diante de Deus. É até vergonhoso quando a gente ora. Talvez isso já tenha acontecido com você, já aconteceu comigo. Orar escolhendo palavras, escolhendo uma maneira bonita de falar alguma coisa. E depois se pegar nisso e falar, que tola, por que eu fiz isso? Eu não preciso esconder do Senhor. Eu não preciso achar uma maneira bonita de esconder meu pecado ou de pedir perdão. Eu preciso ser franca, honesta com o Senhor. E pedir a Ele que me carregue, que me ajude e que esteja comigo. O Senhor sempre ouve a nossa oração. Salmo 66, 20 fala assim. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Lembra, Deus é misericordioso. Ele é fiel. Ele não muda. Então, Ele nunca vai apartar de nós a sua graça. A sua graça, ela é persistente, ela é permanente, perseverante em nossa vida. Então, ore. Se abra esse Senhor. Ele já sabe tudo sobre você. Não precisa esconder nada dEle. Não tem que ter vergonha dEle. Peça que Ele te ajude a continuar orando. Peça que Ele te ajude a procurá-Lo nos dias bons e nos dias ruins. E lembre-se que o Senhor está sempre perto. E a sua graça nunca se aparta da nossa vida. Muito bom. Chegamos à parte de dicas especiais. Eu quero indicar um livraço para você no programa de hoje. Quero falar do livro da Luisa Nazaré, que enfrentou na sua caminhada cristã muitos desafios que envolvem a vida de muitas mulheres. E são comuns no dia a dia de muitas pessoas. Que são a ansiedade, a culpa, o medo e a vergonha. E no propósito de compartilhar as experiências e aprendizados durante a sua caminhada, é que surgiu o livro Livre, Leve e Forte. E não se trata de uma receitinha milagrosa, viu gente? Que a gente pode pegar, fazer e dar certo ali. Não, que leva a gente ao sucesso. Mas se trata de uma conversa honesta entre amigas. E nessa narrativa pessoal e sensível, a leitora é convidada a olhar para a sua vida com lentes de perdão, da compaixão e da graça, e não da culpa e do ressentimento. Esse livro, ele aborda temas como autoestima, aceitação do corpo, alimentação consciente e atividade física de uma forma descontraída e leve. E também tem dicas práticas para quem busca uma vida mais saudável e equilibrada. Vale muito a pena ler esse livro. Gente, a autora, ela compartilha a sua jornada em busca de uma vida mais feliz e saudável e incentiva o leitor a buscar o mesmo para si mesmo. E a linguagem do livro, ela é simples e direta. Livre, leve e forte é uma leitura inspiradora para quem quer adotar um estilo de vida mais saudável e equilibrado, sem abrir mão do prazer e da felicidade. Essa obra, ela convida o leitor a repensar seus hábitos e adotar um estilo de vida mais consciente, mais saudável, como eu falei, né? Com dicas práticas e motivação para seguir em frente. É a nossa dica especial, vale muito a pena. E daqui a pouco a gente vai conversar com a Luísa Nazaré e você vai ficar mais por dentro ainda. Eu te garanto que você vai querer esse livro para ontem na sua prateleira e não só na prateleira. Você vai querer ler e degustar trechinho por trechinho da nossa dica de leitura de hoje, tá bom? E continuando com dica, agora para quem gosta de turistar, nossa dica de hoje é Brasília, que tem inúmeros pontos turísticos, a capital do Brasil que fica no território do estado de Goiás, numa região de baixa umidade e próxima a destinos turísticos famosos, como Caldas Novas, Rio Quente e Pirenópolis. A cidade queridinha do Brasil recebe muito bem seus visitantes, tanto no período de férias, feriado, quanto nos finais de semana. E são diversas atrações para quem visita o Distrito Federal. E a capital proporciona também experiências que pouca gente sabe, como passeio ao ar livre em parques e áreas verdes. Então, confere aí os dez pontos turísticos que nós separamos para você e são imperdíveis de conhecer, de passear, de desfrutar, caso você for para Brasília. Um deles é o Parque Nacional de Brasília. Tem também a Catedral Metropolitana, o Lago Paranoá, o Congresso Nacional, o Memorial Juscelino Kubitschek, o Museu Nacional de Brasília, o Itamaraty, a Torre da TV, o Pontão do Lago Sul e a Praça dos Três Poderes. Esses são só alguns, viu, gente? São dez aqui que a gente separou que são imperdíveis. Você não pode deixar de curtir, mas também tem mais. Então, fica a nossa dica aí. Se você quiser viajar, turistar, conhecer, nossa dica é a capital queridinha do Brasil, Brasília, tá bom? E continuando aqui, agora eu quero indicar um filme para os cinéfilos de plantão, né? Eu quero compartilhar essa dica cultural que vai aquecer seus corações e trazer uma linda mensagem de bondade e compaixão. Eu estou me referindo ao filme Um Lindo Dia na Vizinhança. Uma obra cinematográfica emocionante e inspiradora. Um Lindo Dia na Vizinhança é um filme de 2019, dirigido por Marielle Heller e baseado em fatos reais. A trama nos leva a conhecer a história do apresentador de televisão Fred Rogers, interpretado de forma brilhante por Tom Hanks, e o seu impacto na vida de um jornalista cético chamado Lloyd Vogel, interpretado por Matthew Rhys. E o filme nos mostra como Lloyd, inicialmente relutante, é designado para escrever um perfil sobre Fred Rogers, para uma revista. E ao longo do tempo, a interação entre esses dois personagens leva a Lloyd a uma jornada de autodescoberta, de reconciliação e cura emocional. Fred Rogers, com seu carisma, empatia, mostra a Lloyd a importância de abraçar as emoções e encontrar a bondade em si mesmo e nos outros. A atuação de Tom Hanks, ela é simplesmente excepcional. Ela capta a essência de Fred Rogers de forma notável, transmitindo a sua gentileza, sabedoria e compaixão, de uma maneira que fica profundamente tocante para o público. Matthew Rhys também entrega uma performance convincente como Lloyd, nos permitindo nos identificar com as suas lutas e transformações. E a direção de Marielle Heller é sensível e traz um estilo único para o filme, incorporando elementos do programa de TV original de Fred Rogers, chamado Mr. Rogers. E essa abordagem cria uma atmosfera encantadora e que nos transporta para a infância, onde a simplicidade e a bondade reina. Um lindo dia na vizinhança é mais do que um filme biográfico. É uma lição de vida que nos lembra da importância de empatia, gentileza e compreensão em um mundo cada vez mais acelerado e exigente. É um lembrete de que, mesmo em meio às adversidades, nós podemos encontrar a luz e o conforto nas conexões humanas. Portanto, se você está aí em busca de um filme que vai tocar sua alma e inspirá-lo a ser uma pessoa melhor, um lindo dia na vizinhança é uma escolha imperdível. E vou te falar, prepare-se para se emocionar, refletir e ser lembrado do poder do amor e da compaixão. Aproveite essa experiência cinematográfica única e até a próxima dica cultural. Quando ter uma vida disciplinada com devocionais, tempo de oração e reflexão, juntamente com o período de serviço e adoração na igreja, é fundamental para a saúde da nossa vida por completo. Mas nós sabemos que é um desafio. E pensando nisso, a nossa colunista de hoje traz para a gente dicas de disciplina espiritual e teologia saudável para auxiliar a nossa caminhada e nos tornar cristãos cada vez melhores e mais dedicados. Olá, meu nome é Ana Carolina. Eu sou escritora do Graça em Flor e também do Frutíferas, que é a nossa plataforma online de estudos bíblicos para mulheres. E eu estou muito feliz de vir aqui hoje de conversar sobre o assunto mantendo uma perspectiva celeste em meio aos problemas, aprendendo a perseverar em meio ao caos. E precisamos lidar com a realidade de que, enquanto estivermos deste lado da eternidade, no mundo caído, com a presença do pecado, nós vamos lidar com o caos, nós vamos lidar com os problemas. Mas eu quero te incentivar, te encorajar a manter os seus olhos fixos em Jesus, a olhar para o céu, a olhar para a majestade do nosso Senhor glorioso. Tem um trecho de uma música da cantora Marcela Thaís que diz assim, porque paramos de falar do céu, estamos pensando muito nesta vida daqui. E é verdade. Quando nós olhamos para baixo, nós só vemos problema. Mas quando nós olhamos para cima, nós só vemos a glória do nosso Redentor. Então só poderemos passar por momentos de caos, com perseverança e em santidade, se olharmos para Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu gosto muito daquele trecho em que Pedro está incentivando os seus irmãos a passarem pelo sofrimento. Ele diz assim, alegrai-vos no fato de ser desparticipantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozigeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois ofendidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 1 Pedro 4, 13 e 14. Se você está sofrendo de alguma forma, eu sei que você está, porque eu estou e todos nós estamos, eu quero te convidar a se apegar a essa promessa, essa promessa de que a graça flui através da nossa vida. É uma graça que nos consola, é uma graça que nos fortalece, e é uma graça que nos transforma, dia a dia, em pequenos Cristos. Cada problema que enfrentamos, cada sofrimento que nos assola, nos faz mais parecidos com o nosso Cristo, com o nosso Senhor, nosso amado. E nós somos bem-aventurados por sermos filhos, por sermos eternamente amados, e por estarmos em processo. Não desista. Olhe para o céu, olhe para onde vem a sua salvação, olhe para lá, é de lá que vai vir o seu consolo, é de lá que vão vir as soluções que você precisa. É do Senhor que você precisa, não é de um mundo melhor. E falando de forma mais prática, existem algumas disciplinas espirituais que podem nos ajudar a passar por um momento de caos. Eu não sou uma experte nesse assunto, eu sou uma tentante nesse assunto. Uma filha que erra, acerta, erra de novo e continua caminhando, e se arrepende, e olha para o Senhor e continua, é assim que eu sou, é assim que você é. Então, eu não quero me colocar aqui num lugar de autoridade para te falar que você deve me seguir. Mas eu quero aqui me colocar num lugar de seta, que aponta para Cristo, que aponta para a palavra de Deus, que é de onde vem a nossa instrução para passar por esses momentos difíceis. Uma das disciplinas que pode nos ajudar a passar perseverantemente pelos momentos de caos e de conflito é a leitura da palavra de Deus. A própria palavra diz que ela é vida, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela penetra até a alma, a divisão do nosso espírito, ela vai para juntas e medulas, ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Ela é sempre viva, ela sempre está atual, ela não se contradiz. E é só por meio do estudo da palavra que nós conhecemos mais a respeito do caráter do nosso Deus, que nós podemos nos deleitar a respeito da vida que Jesus Cristo levou, aprender com o exemplo que Ele nos deixou, ver o sofrimento dos apóstolos, dos discípulos, da igreja primitiva e como eles perseveraram em meio aos problemas. Nós podemos olhar lá para o Antigo Testamento e ver que Deus cumpre as suas promessas, que Ele é insistentemente santo, mas misericordioso conosco. E é na Bíblia que nós vemos o coração de Jesus inclinado por nós. É na Bíblia que nós vemos o reflexo do que Ele planejou que a nossa vida sempre fosse. E é por isso que eu não vejo como um cristão pode viver neste mundo sem se alimentar da palavra. Se Ele não se alimentar da palavra, Ele vai se alimentar de todas as outras coisas que o mundo oferece. E é aquela velha história. O que a gente mais alimenta é o que mais cresce dentro da gente. E se nós alimentarmos nosso espírito com a palavra, a nossa carne vai ser mortificada cada vez mais. Uma outra disciplina é a memorização de versículos. Aprenda a memorizar versículos, escreva em post-its, cole na sua geladeira, faça quadros para colocar na sua parede com trechos da palavra de Deus. Crie um grupo no WhatsApp com você mesmo para mandar versículos que falam ao seu coração para que você possa recorrer a eles quando você tiver dificuldade em algum momento da vida. Mas aprenda a guardar a palavra no seu coração. A memorização de versículos é como a gente estudando pré-provas e no momento da prova, a prova é sem consulta. Então a gente muitas vezes não tem a palavra de Deus ali com a gente para a gente consultar e falar o que eu faço agora? Como é que eu vou reagir a essa situação? Mas se a gente memorizou aquela palavra, se a gente guardou no nosso coração, no momento da provação, o Senhor vai nos trazer a memória, o Santo Espírito vai trazer aquilo para o nosso coração e a gente vai conseguir vencer aquela dificuldade baseado no conselho que está na palavra do Senhor. Porque ele é sempre vivo. Ele está sempre atual. Uma outra disciplina que é muito importante é a oração. Muitas pessoas têm dificuldade com a oração porque ficam preocupadas com a forma certa de orar. Mas a oração, ela é a comunicação com o nosso Senhor. É a forma como nós mantemos o nosso relacionamento com Ele ativo. Um relacionamento que tem uma péssima comunicação Ele sempre vai sofrer danos. A comunicação é o que faz as pessoas se ligarem, se conectarem, se entenderem. E através da oração, a gente faz o nosso coração mais conhecido perante o Senhor. Não no sentido de que Ele não conhece tudo o que existe lá dentro, mas a percepção que nós temos quando nós oramos é que o Senhor está sondando todos os aspectos da nossa alma, do nosso espírito. Ele sabe o que vai aqui dentro. e o confessar sentimentos, pensamentos, intenções, vontades, sonhos, é o que vai nos trazendo a consciência, na nossa razão, de que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo e por isso nós podemos nos fundamentar nele. A oração é muito importante na vida de um cristão. E por último, eu acho que uma das disciplinas que pode ajudar muito é a leitura de materiais, de livros, de sites, plataformas de estudo bíblico, sites onde nós podemos meditar na Palavra de Deus, aplicativos, tem aplicativos de Bíblia com devocional, com planos de leitura da Bíblia. É muito importante que a gente se alimente de coisas que provêm da Palavra de Deus. E assim, com o coração cheio da Palavra, cheio da presença de Deus e completamente conectados com o Senhor, nós vamos conseguir perseverar nos momentos difíceis e atravessar o caos, olhando para o céu, que é de onde vem sempre a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida. E a nossa conversa de hoje é com a querida Luísa Agresti Nazaré, que é teóloga, autora, comunicadora e designer. Ela é formada em comunicação social, novas mídias pela Unicamp, especializada em gestão de comunicação digital pela USP. Ela trabalhou durante oito anos como designer e estrategista de experiências digitais para grandes marcas, como Itaú, Bradesco, Avon e outras, né? Casada com Paulo Nazaré, mãe do Gabi e do Jojo. E agora a gente vai conversar com ela. E chegou o momento tão esperado do nosso programa que é a conversa com o convidado especial hoje, Luísa Nazaré. Que honra, que presente de Deus poder conversar com você. Eu acompanho o seu conteúdo na internet e tem tanto conteúdo edificante. Lu, obrigada por ter vindo. Prazer enorme recebê-la. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou animada pelo nosso bate-papo. E dá vontade de fazer muita pergunta para a Luísa, né, gente? Quem acompanha já sabe que ela tem conteúdos interessantíssimos. Pra mim, principalmente de emoções, é o que pega, né? Porque a mulherada, vou te falar, é um poço de emoção, né? De emoções, digamos assim. Mas eu quero começar pedindo pra você contar um pouquinho do seu testemunho, Lu. Como que aconteceu? Como que você chegou nesse ponto de produzir tanto conteúdo? O que que te levou a isso? e também levou a escrever um livro, né? Tão gostoso. Fala um pouquinho pra gente, Lu. Bom, eu sou nascida e crescida na Igreja Presideriana, né? Sou filha de pastor presideriano. Sou a primeira filha. Então, eu sempre tive uma auto-cobrança muito grande, né? Eu acho que filhos de pastor conseguem identificar com essa... Não necessariamente a igreja coloca essa cobrança sobre você, mas você se cobra ser alguém que vai trazer um bom testemunho pra igreja, que vai suportar, né? E dar apoio ao ministério do seu pai. Então, pra mim, eu cresci sempre muito ligada ao perfeccionismo, à cobrança, a me culpar muito, me condenar, né? E me cobrar além daquilo que eu precisaria. E eu acho que isso me trouxe benefícios até um certo ponto da minha vida, porque me fez fazer a faculdade que eu queria fazer, né? E alcançar ali posições no meu trabalho que eu tava esperando. Mas quando a maternidade veio, o perfeccionismo não funcionou muito bem dentro da maternidade. O meu primeiro filho nasceu em 2015. Eu tava com 25 anos na época e foi muito forte, assim, pra mim, a experiência com ele. Porque ele trouxe uma série de fatores, de desafios, assim. Hoje, a gente, olhando ele com oito anos, a gente entende um pouco mais da personalidade dele e de tudo aquilo que, logo o bebê, já trazia à tona. Ele foi um bebê muito intenso, muito chorão, teve uma série de questões de alergia alimentar e tudo isso foi me quebrando, assim. Foi quebrando a minha capa de super-heroína, de, ah, não, eu dou conta de tudo, é só eu me esforçar que vai dar certo. E até o ponto que eu me encontrei no fundo do poço, assim, percebendo o Senhor. eu tentei, ao máximo, ser a boa garota, né? Eu me esforcei pra ser aquilo que eu achava que esperavam de mim ou que o Senhor esperava de mim. Por que que o Senhor não tá me abençoando de volta, né? E foi quando eu tive uma crise emocional e uma crise espiritual muito fortes. Eu acho que fiquei uns três anos nesse estado de crise em que eu tava questionando muitas coisas. Você tinha quantos anos? Eu tava com 25. Foi dos 25 ao 28, assim. Na época que eu tive os meus filhos, né? Que, naturalmente, sem ter filho, já é uma idade natural das questões, né? Exatamente. Já é uma idade... Das mudanças, de acertar estacas, né? Exatamente. É, de você... Fincar estacas. Fincar ali, definir a sua, né? Você entra na vida adulta mesmo, assim, né? Exatamente. Exatamente. Então, pra mim, foram três anos muito desafiadores que eu questionei muito quem é Deus, né? Assim, qual é o caráter dele? Por que que mesmo eu tendo feito tudo teoricamente certinho, eu não tô recebendo de volta aquilo que eu esperava que ele me desse, né? Mesmo que eu tivesse filhos saudáveis e tudo mais, as coisas começaram a desandar de uma maneira que eu não tava entendendo muito bem. E foi quando o Senhor desconstruiu muitas premissas que eu tinha sobre ele, sobre mim mesma, sobre a vida e reconstruiu, né? E mostrou, olha, quem eu sou de fato, qual é a vida que eu te prometi, que não é uma vida sem sofrimento, né? É uma vida que você terá aflições, mas não se perturbe porque eu estarei com você. Eu prometi a minha presença, eu prometi o meu poder, eu prometi a minha graça e a sabedoria, né? Então, foi esse momento de desconstrução de uma imagem que eu tinha de Deus, de mim mesma, de como a vida de fé operava pra essa nova nossa, essa nova visão de Deus, da vida e de mim mesma. Então, foi, foram anos bem intensos que eu tive que lidar com crises de ansiedade que levaram à depressão e eu acho que até mesmo ter essa vivência e perceber que alguém pode ser cristã e ter uma vida de fé e ainda assim sofrer com questões de saúde emocional e graças a Deus pela vida de terapeutas, pela medicação que me ajudou a lidar com essa noite escura da alma e passar por ela e encontrar a luz de novo do outro lado, né? Nossa, que forte, e tava pensando em, surgem tantas perguntas aqui no mundo que cada, cada parte da sua resposta daria um programa inteiro, né? Mas, principalmente as emoções, né? As mulheres são mais sensíveis, né? Eu não sei, a mulher tem características especiais por ser mais sensível, por ser mais cuidadosa, né? Existe um ônus e um bônus, né? Pras mulheres e que legal que Deus nos mostra que dependente dele a gente consegue, a gente consegue passar por isso, porque dá a sensação que a gente não vai conseguir, né? E por isso, isso tudo, essa, essa, essa turbulência, ela passa, essa arrebentação, ela passa, né? E depois tá em frutos também, isso aí é o livro Livre, Leve e Forte, né? Exato. E até o nome já é atraente, já dá vontade de entender, ser mais livre, leve e forte, é tudo que a gente quer ser, né? Conta pra gente um pouquinho do livro, Lu. O livro surgiu dessa necessidade de compartilhar o meu testemunho desses três anos de, eu chamo de Uma Noite Escura da Alma, em que eu precisei lutar com muitas questões de saúde emocional, e o caminho do livro é mostrar o quanto a gente precisa se libertar das armaduras e das máscaras que a gente carrega, dessa necessidade de sermos perfeitas, de sempre darmos conta de tudo, e nos libertarmos também da culpa que a gente carrega por conta disso, de, na verdade, não conseguir dar conta, né? E aí encontrar a leveza de ser acompanhada pelo poder, pela graça, pela sabedoria de Deus, pra lidar com tudo aquilo que nos trouxer, né? E entender essa força que nasce da fraqueza, né? Que nasce do se reconhecer vulnerável, mas ainda assim ter, saber o seu valor para o Senhor e o quão amparada você está em Cristo, pelo Espírito Santo, e provida por Deus, né? Então, é um relato bem pessoal, assim, eu trago algumas histórias, algumas vivências que eu tive e como que o Senhor foi me ensinando esses aprendizados pra viver uma vida e estar cada dia mais livre, leve e forte. Eu até começo o livro falando, olha, eu já vou setar as expectativas porque eu escrevo esse livro de um lugar de uma pessoa que não é completamente livre, leve e forte, e aí eu acho que é justamente a gente conseguir lidar com essa frustração do processo, de entender que a gente vai dar pequenos passos imperfeitos na direção da verdadeira liberdade, da verdadeira força, da verdadeira leveza, mas que do lado de cada eternidade a gente não vai experimentar isso plenamente, né? É, exatamente. Lu, essa questão de força na fraqueza, né? É a palavra de Deus nos promete uma promessa do Senhor isso, né? Que Ele, a nossa fraqueza, que Ele manifesta sua força. Só que quando a gente está numa situação, parece que a gente vai morrer, parece que a gente vai perder, todas as sensações, a gente tem todas aquelas sensações horríveis, que você não quer passar e você tem casos até que chegam aos extremos, né? Enfim, mas eu quero falar dessa força de quando a gente está dependente do Senhor nas horas mais angustiosas das nossas vidas. É como se fosse, é preciso morrer para viver, né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa entrega total na hora que a gente parece que vai desarmar tudo. como que faz ali para se entregar no Senhor quando a gente não tem nem força para isso? Eu acho que para isso a gente só confia em quem a gente conhece, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão correta de quem Deus é, de qual é o caráter de Deus. Eu acho que a gente tem, a gente sabe muito quais são os atributos de Deus, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, mas a gente, nessa hora da angústia, a gente não se apega ao fato de, ah, não, Deus sabe todas as coisas, tá. Mas, tá bom, Ele pode saber todas as coisas e Ele pode não ser bom, né? Ele pode ser onipotente e não ser amoroso. Então, eu acho que nessa hora da angústia, a gente não se apega tanto aos atributos de Deus, mas às características da personalidade de Deus, do caráter de Deus. e aí, a gente tem que se apegar lá à revelação de Deus em Êxodo 34 para Moisés, de como Ele se descreve. Ele falou, eu sou um Deus cheio de amor, de bondade, de misericórdia, pronto para perdoar e cheio de fidelidade. Então, quando a gente percebe, ah, este é o Deus em quem eu preciso confiar, então, eu vou me apegar a este caráter, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que eu não esteja vendo, Deus não vai deixar de ser bom, Deus não vai deixar de ser amoroso, Deus não vai deixar de ser fiel. Então, isso foi algo que, um dos processos pelos quais eu passei nesses três anos, de desconstruir e ser brutalmente honesta com algumas questões que eu tinha com relação a Deus, de lá no fundo, no fundo, a gente perceber, a gente tem em comum algumas mentiras que a gente acredita sobre Deus. Então, uma das mais frequentes, assim, é, ah, não, Deus, ele é bom, ele só não está sendo bom comigo, ou, Deus é distante, Deus não me ouve, ou, Deus é um juiz bravo que está me analisando, anotando as minhas faltas e anotando as minhas coisas boas para me punir ou para me abençoar de acordo com o meu bom comportamento ou mau comportamento, né, ou então tem gente que trata Deus como um papai noel, né, Deus, ele é o papai do céu, tudo aquilo que, da teologia da Xuxa, né, tudo que eu quiser, ele vai me dar, né, então acho que a gente desconstruir todas essas falsas narrativas sobre Deus e reconstruir com base naquilo que ele se revela na Bíblia, na hora da angústia é aquilo que vai sobrar, é aquilo que, ao qual a gente vai se apegar, né, exatamente, nossa, perfeito, perfeito, e falando assim da vontade de parar e sair no cantinho adorar o Senhor, né, é muito gostoso essa intimidade com Deus e você usou tudo isso, saíram frutos, né, a gente consegue olhar depois algo bonito que Deus fez, né, parece que lá atrás a gente não vai suportar, mas depois Deus faz algo bonito, tudo o que é do Senhor é bom e nos seus estudos e palestras que surgiram disso tudo, você usa princípios bíblicos para navegar entre as emoções, né, entre culpa, entre inveja, medo, cansaço, tudo aquilo que a gente saindo daqui dessa conversa bonita, a gente lida no dia a dia, né, queria que você falasse um pouquinho desses estudos, dessas palestras, como navegar nas emoções. Aham, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que as emoções, elas fazem parte da imagem e semelhança de Deus em nós. Uau! Deus é um Deus que se comove, Ele se emociona, ao longo de toda a Bíblia Ele se emociona e não só com emoções bonitas, né, a gente vê Deus virando, a gente vê Deus tendo emoções que a gente não se permite ter, né, então eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que as emoções fazem parte da nossa constituição como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que as emoções elas são formas da gente se conectar com as pessoas, são formas da gente se comunicar com as pessoas e com nós mesmas, então elas são importantes e elas têm espaço para existir, estejam elas quais forem, não só as emoções boas, e aí quando a gente tem uma cosmovisão cristã, a gente entende que do lado de cada eternidade por conta da queda vão existir emoções boas e vão existir emoções difíceis, é inevitável, a gente não pode viver com a expectativa de que todos os dias vão ser dias bons, então só o fato da gente abrir espaço para a possibilidade de que vão existir emoções difíceis, que vão existir momentos ruins e que isso não significa que Deus não é bom, isso não significa que Deus não esteja com a gente, isso não significa que Deus não esteja cuidando, o que significa é que nós somos seres que nos emocionamos e estamos num mundo caído, no qual estamos sujeitos a emoções difíceis, então a gente aceitar as emoções difíceis e não ficar lutando contra elas já é um primeiro passo para a gente lidar melhor com elas, porque muito do nosso sofrimento vem da nossa vontade de não sofrer, sabe, a gente fica querendo evitar a dificuldade ou negar que a dificuldade exista, quando a gente abre espaço para que a dificuldade exista, para que os sentimentos ruins existam, eles passam por a gente, eles não ficam ali criando monstros no escuro, né, e aí eu acho que a gente precisa entender também que as emoções, sejam elas quais forem, elas são mensageiras do nosso coração, então elas são uma oportunidade muito legal da gente conversar com a nossa alma e entender o que está acontecendo, sabe, ao invés da gente só reprimir, então, por exemplo, estou sentindo raiva, não posso sentir raiva, raiva é pecado, não posso, preciso me forçar a ser alguém que não sente nunca raiva ou eu me culpo, me condeno por estar sentindo raiva, chama a sua alma para conversar, minha alma, por que você está com tanta raiva? O que que está te injustiçando? E tem ali um espaço muito legal para você, inclusive, trazer essas questões em oração para o Senhor. Boa. E é o que a gente vê o salmista fazendo. Salmos são relatos de pessoas passando pelas mais diversas emoções. Por que esse caso inquieto da minha alma? Por que está inquieta da minha alma? Tem angústia, tem raiva, tem vontade de matar. Quantos salmos não tem? Davi falando eu queria que o meu inimigo fosse decapitado. Está ali na Bíblia, né? Então, essa honestidade brutal com relação às nossas emoções diante do Senhor é o espaço para que essas emoções sejam redimidas e trazidas à luz da palavra. Não para que elas deixem de existir, mas para que elas tenham o seu lugar, para que elas joguem luz nas questões do nosso coração. Então, eu acho que o jeito de a gente lidar com as emoções difíceis é se fosse passos práticos aqui, né? É deixando que elas existam, entendendo que elas não são aquilo que precisa nos nortear, a gente não precisa necessariamente ter um comportamento baseado naquela emoção, mas ela pode existir diante do Senhor. A gente pode redimir essa emoção diante do Senhor através da oração, da contemplação e do autoexame, né? Senhor, som do meu coração, mostra por que eu estou tão irritada, o que está me levando à raiva, o que está fazendo com que eu sinta inveja. A inveja é uma ótima oportunidade de você olhar e falar assim, poxa, o que essa pessoa tem que eu queria tanto ter? Por que eu estou colocando minha esperança em ter essa coisa ou esse atributo? Para quê? Para ser mais amada, para ser mais vista, né? Então, conversar com a sua alma através das emoções difíceis e redimi-la diante do Senhor através da oração é uma forma da gente conseguir navegar as turbulências inevitáveis da vida sem a gente se desesperar tanto ou a gente se angustiar tanto ou se amedrontar tanto. Você quase quebrou a minha pergunta porque eu ia perguntar como não confundir emoção com pecado, mas indo aos pés do Senhor é quase impossível, mas eu não quero responder, eu quero ouvir de você porque a gente corre esse risco de confundir emoção com pecado. Eu vou dizer, não, é minha emoção, ok, de se enganar mesmo às vezes. mas fala como que a gente consegue ter esse discernimento. É interessante porque não tem nada na nossa existência que não esteja manchada pelo pecado, né? Até mesmo as nossas boas ações estão manchadas pelo pecado. Então, eu costumo dizer que não tem um lugar mais seguro para uma pecadora redimida por Cristo estar que na presença de Deus. É verdade. Então, por conta de Cristo, a gente pode se achegar sem medo de condenação, sem medo de culpa, sem medo de castigo, né? Então, por mais feia que seja a emoção e por mais feio que seja o pecado, mesmo que a gente não saiba discernir se a gente já está pecando só por sentir aquela emoção, quando a gente vai para os pés da cruz, a gente está ali no lugar mais seguro para lidar com o nosso pecado. Que legal, Lu. e algo que você falou que é muito importante linkar com isso, não rejeitar, levar para o Senhor, né? Isso é precioso, essa dica eu levei para a minha vida agora, porque às vezes a gente, é tão simples que às vezes a gente se esquece, tipo, não rejeite as emoções, mesmo sendo pecado ou sendo emoção, não sabe o que é, não sabe discernir, vai lá, leva para o Senhor, né? E a nossa natureza humana, a gente tende muito a auto-justificação, né? Então, se a gente se deixar levar, a gente vai querer se auto-justificar, a gente vai querer se consertar sozinha para depois se apresentar para o Senhor. E esse é o caminho da religião em si, né? Você pegar práticas religiosas só por si só, né? E o que o Senhor fala é, não, olha, você está quebrada? Vem para mim. Você não precisa se consertar para depois se apresentar diante de mim, Eu acho que esse é o nosso lembrete diário de eu não preciso estar plena, não preciso estar sem pecado para estar na presença de Deus. Porque senão o sacrifício de Cristo não teria o valor que tem. Se a gente fosse capaz de se achegar a Deus e ser justificada por conta própria, o sacrifício de Cristo não teria o valor que tem. Nossa, forte. E esses hábitos de levar, de ficar dependente geram um crescimento espiritual, né? E você fala bastante disso e é um tema importante também para as mulheres cristãs sobrecarregadas, inquietas, né? Porque às vezes naquela situação da turbulência, da arrebentação, a gente não tem como se organizar sozinha e não vamos ter nunca enquanto Cristo não voltar. Mas eu queria que você falasse sobre o crescimento espiritual nisso tudo. Nós somos seres multidimensionais, né? A gente é corpo, alma, espírito, mente, coração, né? A Bíblia traz todos esses elementos ali ao longo da narrativa bíblica e o nosso crescimento só se dá quando a gente está com tudo integrado, com tudo crescendo ao mesmo tempo, né? E a gente tem a tendência a compartimentalizar a vida. Então, a gente acha que ah, para eu crescer espiritualmente é só eu ir na igreja, ler a Bíblia e orar. São essas coisas que eu faço que são as coisas espirituais, né? Mas quando a gente tem uma compreensão integral do ser humano, a gente entende que tudo é espiritual, porque o espírito, o mundo espiritual permeia o mundo material e a Bíblia, ela é muito enfática com relação ao quanto a dimensão material do nosso corpo faz parte da nossa vida espiritual, né? Tanto que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com um corpo que dá para pegar, que dá para abraçar, que dá para comer, né? Então, o que a gente faz com o nosso corpo é tão espiritual quanto o que a gente faz com a nossa mente, com o nosso coração, vai falando e vai vindo várias perguntas aqui, né? Mas nosso tempo é curto. Mas ele fala, né? Toque as feridas. Exato. Ele vem tão, para quem não crê, tão vivo que a gente pode tocar. É. Então, para a gente ter um crescimento espiritual, né? De maneira integral, a gente precisa ter não só as informações corretas, então, ter uma doutrina sólida, uma doutrina acertada, né? Que mexe muito com o nosso intelecto, com a nossa cognição, mas a gente precisa ter práticas de vida, a gente precisa ter hábitos e é onde entram as disciplinas espirituais, né? As disciplinas espirituais, elas não são meios de ganhar o favor de Deus, elas são meios da gente permanecer na graça de Deus, da gente permanecer em Cristo, da gente lembrar o nosso corpo e o nosso estilo de vida, quem é o nosso Senhor, né? Então, eu acredito muito no crescimento espiritual contendo tanto a dimensão intelectual, quanto a dimensão emocional, quanto a dimensão prática do estilo de vida, dos hábitos, daquilo que a gente vai fazer dia a dia e também da dimensão relacional, né? A gente precisa estar em comunidade, a gente precisa ter amigas de alma, a gente precisa ter mentores de alma, né? E essas amizades, elas têm que ser um lugar de vulnerabilidade, da gente entender estamos todas no processo, não tem ninguém que está pronto, está todo mundo lutando, ainda temos todas, muitas coisas para lidar, mas a gente se encoraja, a gente se edifica mutuamente, a gente se estimula, se ensina, né? Então, acho que esses elementos ali do crescimento espiritual para que a gente consiga de fato crescer na fé e amadurecer no caminho. E não tem desculpa de dizer não tem alguém assim, porque Deus coloca alguém assim no nosso caminho, né, Lu? Não tem desculpa. E falando disso tudo, eu podia entrar nesse assunto que dá outro tema, mas quem sabe numa próxima oportunidade, né? Olha só, eu quero falar dos seus conteúdos que ajudam muito as mulheres de forma online. Hoje, temos essa bênção que é a internet, que pode abençoar muitas vidas, né? E a Lu, se você não conhece, eu duvido muito, mas ela tem, você tem muitos conteúdos, né, Lu? De jornadas devocionais, palestras, programas de crescimento espiritual para quem quiser, gostou, quer conhecer, quer aflorar essa parte. Tem o site, né? Fluirá.você e tem o Instagram que vai aparecer aqui da Luísa Nazaré também, Luísa, com Z, ponto Nazaré com TH no final. Então, se você quiser seguir, já quiser procurar e pode procurar, mas eu vou pedir para você comentar um pouco desse conteúdo riquíssimo que não dá vontade de sair do seu site, do seu conteúdo, Lu. Fala para a gente saber disso. É, eu sou, é interessante, gente, um pouco antes do nosso programa começar, que eu estava contando sobre a sua trajetória e como tudo, nada foi em vão, né? O senhor foi conectando. Eu sou formada em comunicação social e para mim, assim, foi um processo difícil de começar a compartilhar as coisas que eu compartilho porque eu sou muito tímida, por mais que eu seja formada em comunicação, eu sou introvertida, então para mim o natural é, ah, eu vou ler e vou escrever aqui no meu diário, né? e lá no alto do momento em que eu estava vivendo uma crise espiritual e emocional, né? Que eu registrei no livro, o senhor me chamou a começar a compartilhar pela internet isso, né? E aí foram, quando as pessoas foram se conectando com os seus, eu também, nossa, eu também, eu também sinto isso, então não sou só eu, né? E eu, então comecei já, né, oito anos atrás a compartilhar na internet um pouco daquilo que o senhor estava fazendo na minha vida. E aí, deixe compartilhar nasceu o livro e nasceu também o ministério Fluirá, que tem como intuito equipar mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas como todas nós, né? Que vivem em cidades e tem família, trabalho, tanta coisa para lidar, equipar essas discípulas de Jesus a terem uma vida espiritual vibrante, uma vida espiritual que flui com calma e confiança no Pai, mesmo em meio ao caos da vida. Então, a gente faz isso através de conteúdo gratuito na internet, a gente tem nosso YouTube, podcast, o Instagram, mas também e principalmente através do nosso programa de crescimento espiritual. Então, durante um ano, a gente acompanha um grupo de mulheres virtualmente de todo o país, de todo o mundo, isso tem sido uma experiência muito legal, a gente tem redimido um pouco o digital para ter esse processo de crescimento espiritual em comunidade, e aí a gente passa por alguns passos e algumas práticas para que a gente possa desenvolver essa vida interior, essa paz interior que consegue navegar o caos sem se abalar tanto. E tem sido muito gratificante, desafiador e gratificante, peço orações pelo nosso ministério, porque estar na internet é muito demandante, é um campo muito fértil, mas ao mesmo tempo muito desafiador, muda muito, mas tem sido muito bom estar ali como campo missionário, ajudando a Igreja de Cristo dessa maneira. Conta rapidinho, algum testemunho que te marcou desse trabalho? Nossa, tem muitos, em especial, a gente teve uma mãe e entrou na nossa turma e o filhinho dela tinha acabado de receber diagnóstico, vai ser difícil não me emocionar, ele tinha acabado de receber diagnóstico de câncer no cérebro e ela entrou e quando ela entrou eu falei assim, senhor, eu não consigo imaginar, eu não consigo me colocar no lugar, você até tenta, mas qual é a dor que uma mãe sente, qual é a incerteza, qual é a insegurança e ela passou por esse processo com a gente e segundo ela foi o que a sustentou em meio a esse processo, ter as percepções de, não, Deus não é ruim porque meu filhinho está passando por isso, qual é o lugar do sofrimento na vida cristã, quais são as práticas diárias que eu posso fazer para sustentar a minha fé em meio a um momento de tanta tempestade, de tanta turbulência como essa, né, então esse foi um relato muito forte, a gente teve também uma outra irmã que já passou esse caso, já? Graças a Deus, que bom, precisava ter, ele foi curado, graças a Deus, sim, está em remissão, e se não fosse também graças a Deus, a gente sabe disso, né, inclusive a gente tem esse lado, né, do passar pelo sofrimento e ver o que a gente queria, o que a gente queria, e a gente teve outros casos também, então a gente teve uma irmã, teve uma irmã que estava com a gente durante a Covid e perdeu o noivo para a Covid, e segundo ela também, a gente, ela conseguiu criar bases para sustentar a fé dela em meio a um momento que você fala, Senhor, como o Senhor pode ser bom? O que pode estar acontecendo aqui? Em meio a falta de base, né, na vida. A nossa suposta falta de base, né? Exatamente. É muito louco isso, e é isso que traz, né, isso que, ai, que coisa linda, gente. Deve ter milhares, 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 vários relatos. E, gente, mais uma vez, fluirá.você é o site e o Instagram, se quiser seguir, luiza.nazaré, luiza com z e nazaré com th, e tem muita coisa legal lá, e infelizmente nossa conversa, nosso tempo está correndo, está acabando, mas eu quero pedir, te agradecer, agradecer a Deus pela sua vida, seu testemunho, o que Ele tem feito através de você, os frutos que Ele tem dado e fortaleceu tantas pessoas, Deus não desperdiça nada, não é tão bonito, mas te agradecer por ter aceitado nosso convite de estar aqui e pedi-lo para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Obrigada, viu, pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Pensando em uma mensagem final, eu acho que eu diria para você perseverar na fé, mesmo que o caos esteja instalado na sua vida, entendendo que nosso Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é amoroso e Ele não te prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele te prometeu a presença e o poder dEle em meio às dificuldades. E a gente pode permanecer com esperança, mesmo em tempos de desesperança, quando a gente vê a vida sob a ótica da eternidade, entendendo que a vida vai começar quando Ele voltar quando a gente for para lá. Então, o lado de cada eternidade vai ser cheio de aflições mesmo, mas pela maravilhosa graça dEle, Ele ainda derrama tanta beleza, tanta bondade, tanta misericórdia, tanta graça para a gente lidar com as aflições aqui e agora. E não deixe de estar em comunhão com os irmãos da fé, porque é isso que nos sustenta, nos edifica e esse caminhar junto em vulnerabilidade, em oração, é o que vai nos sustentar em meio às dificuldades inerentes da vida e às emoções difíceis que a gente vai ter que lidar enquanto a gente estiver por aqui. É verdade, amém, amém. Luísa Nazaré, você é um presente de Deus. Obrigada por estar aqui e obrigada por essas mensagens tão incríveis e que Deus continue, né, fazendo o avanço do reino através de nós, né? Amém. Que benção. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Não dá vontade de parar de conversar desse jeito mesmo, mas o programa continua e tem muito mais conteúdo para você, tá bom? Todos nós temos uma imagem criada pelas nossas mentes e corações a respeito de nós mesmas, mas só o Criador conhece a nossa verdadeira identidade. Todas nós temos pressupostos internos do que é capaz de nos dar a satisfação, amor e segurança que tanto almejamos, mas só o Criador é capaz de nos suprir de verdade e eternamente. O seu caminhar pode ser mais livre, leve e forte quando você escolher se deixar conduzir por aquele que te criou e escreveu a sua história. Esses trechos foram tirados do livro Livre, Leve e Forte, indicado hoje aqui, escrito pela nossa entrevistada querida Luísa Gresti Nazaré. E o meu desejo, o nosso desejo é que o episódio de hoje encontre espaço no seu coração e te abençoe grandemente. Ficamos por aqui, fique com Deus e até a próxima!